Música Música Olá organização, parabéns pela ideia, culo fazia falta uma competição assim O tornei para a new school e calma, trazem-me o pai do Bipim? Foda-se ao mim, hoje a minha rima de lacera este merdas, é bom que se printes na fuga Engraçado é trabalhares para a câmara e se és o rapper com menos clipes da Tuga Andei a preparar o flow, já carreguei a bizon Andei a pergunto, andei a carregar o flow Andei a foda-se Andei a trabalhar o flow, já carreguei a bizon, tem cuidado com o que falas Hoje a entrada é de pitons, nem trabalho para Leviton, mas hoje acabo a vender malas Pelo de crocodilo para todos os gostos, maior parte de xerá caroche, não veio do mali E para que não haja enganos, até perguntei aos teus primos xiganos e ateus e disseram que rimas mali Obrigado, obrigado E eu sei que não é só no rap, a tua vida também é uma falha Esse teu fast flow é o hack e tem piorado batalha após batalha Eu sei que às vezes tens um black king, mas hoje acabas em blackout E tu no rap serás sempre como a tua battle, como antorras Nunca sairás da knockout E tu no rap, boy Foda-se barulho, barulho Não, calma, calma E no meu tempo, boy E no meu tempo, boy A escola em que andávamos era terminada pela idade Logo nunca íamos estar na mesma turma Tornei da nova escola, é verdade E o meu oponente é mais velho que o gula Nunca levo isso a mal, mas a reja o tornei só para ti E não venhas para aqui, son Queria um adversário top, tipo papilo Num new school flop com Parkinson E dizer que fazes bom rap É mesmo dizer que há knowledge no roça-roça Que o castelo não é fag E que o BK no Brasil não faz moça Que a boca do 7 está composta Ou que o break-out abre porcas E para estares aqui, quando o lar está fechado A knock-out abre portas Estás senil e junto ao 7 É o teu estado civil, baixa a crista, mano Se a knock-out não parece isso Nós estávamos-nos a perguntar Que é o Mr. Burns E não digas que eu também Com a originalidade que tem Um gajo aos 70 ao game Estás tão contente aos 40 por ter um gang Como o meu avô aos 60 Quando criou um face Burn Barulho, caralho Burn-te Burn-te Hoje estás daqui queimado Tipo os carros Bora aí Burn-te Hoje estás daqui queimado Tipo os carros não andanças E com essas entradas na cabeça Podias pôr à porta um segurança Mas queres beta-landa Mas dicas merda, poupa-me Tomei-me fodido por estar outra vez A batalhar contigo Ou então era o 7 com a tua roupa E esta falsa falta de humildade Tens falam Desculpem, mas adotei-a Porque cresci a proteger os meus Fala dos meus avós e dicte Já não vejo boas dicas em ti Mais ou menos ao mesmo tempo Que não vejo os teus E quê? Vais falar do Ian Do B&B Do McDonald's Que não sou suficiente para ti Nem idade Nem knowledge Olha, muito menos chupa pílosei Eu sou queimado Até me desmascar ao bicho Hoje vim dar chutes e pontapés E em vez do Homem do Leme Trouxeram-me ao meio do lixo Trouxe-se E quê? Pensavas E quê? Pensavas que a battle ia ser foda E que era a tua vez Só se fosse o que a tua Dama boy E tu a veres Também sem reutilizar as tuas dicas E se não chegar ao top Filipe E tu ganhares hoje Mais rápido íamos ver o Keynes A dar um drop kick Está feito Passa para lá Passa o barulho Carrega, carrega Não ouvi Estava a repetir os rounds Não ouvi Mas estiveste Zé Hamburga O Bracal deu-te uma lição de morte Já o Seven deu-te uma lição de vida rara Mas eu não vim me dar lições Estás com sorte Hoje vim só mesmo Para que zaca a tua cara Aliás Eu vim matar este incapaz No fundo vim fazer aquilo Qualquer beat faz E eu nem vou falar dos pais Se vou das trilhas da neta Eu só falava disso Se tu fosses filho do rap boy Tu Vens para difamar Armada e esperto Eu vim para falar do teu Vamos chamar-lhe Rap E se tu andares endividado É por razões específicas É que esse teu Rap é uma tristeza E tristezas não pagam dívidas O pessoal está à espera de rimas E flow de ti O pessoal só está à espera Mesmo da dica do avô E eu disse Obrigado E eu disse ao people E eu disse ao people Vá a liga Semém Vai ser bem feroz What? Já contra o Wilson Quem? O que leva os avós? Ah Por que será? Mas pô Não sei o que é que aconteceu Aqui o Wilson era tão gordo Desde family Pão, é que emagreceu E eu queria passar a vegan Mas fuck it Hoje vim para devorar este chicken McNugget Ou McGat Ou McFucket McFaggot Ainda ontem boy Abro o Happy Meal no Mac E no interior Holy shit Parecias tu Era um boneco Sem valor E oferecido Numa caixa formatada Pela indústria do sistema Está ali qual como tu na música A frase é de quase na mesma Bitch Eu vou assar-te num barbecue Para ti vai ser agridoce man Ok, ok São olhos do Mac Mas o young é que dá sempre com o molho branco E tu não queres flow Tu não queres flow Queres cash flow O indés rude O young dá fast load E com o mast load As fast food Motherfucker Agora é que podes falar do meu brinches Está bem? Bom Se devias batalhar contra a métrica Vocês têm muito para acertar E eu sou que mato a farda do Mac Porque eu fico mesmo a matar Bitch Mas eu admito Antes que eu me esqueça O teu rap até é baril Serve para o people abanar a cabeça És o mais burro e o mais whack Mas antes via-te na estrada Fazer parkour Já que és tanto Subi pela fachada Tu fazes quase lembrar É o MacGyver Ele que uma dica daqui E outra dali lá se salvava Só não era baita Boy Eu mudo conversas E deixo-te mudo conversas Eu luto mesmo sem verbas Tu ainda lutas com os verbos Mas eu caguei para este merda Chorreneiras o swag Eu faço haver rap em barrels Fazes das barrels o teu rap Eu não vou dizer que és intruso Mas que não és intruso, pareces Isto é para quem merece mais views E tens mais views do que mereces Tu não me ganhas Nem te venhas com um gang Eu nunca ia perder Contra o namorado do Jogo Infante Calma, não é o Ian Não é o Ian Vai Tu não tens objetivos Porque modas são rotativas Tu levas é rotativos Bits que sonhei com as objetivas Por isso cuidado Não tens pais Em casa faltam despeitos Estão farto dos pantalhos Na fase dos pintalhos Um chupão para chegar longe Este vai longe só para dispar Um chorão para se vir ao palco Este toma ao palco Só para chorar Só quando veem o papel É que conseguem dar valor Queres o cachê do Gabriel Mas não queres ser o pensador Só fuck you, bitch E agora Só para que o público Não... Não é nada Marulho, cara Marulho Só para que o público Não fique Só para que o público Não fique a aturar Só para que o público Não fique a ganhar A aturar palhaços Como tu, pessoal Sempre que ele falar Noutras ligas Pensem no Wilson De ligas A levar no cu Depois dou o toque Quer dizer, isso Querias tu? Olha lá, oh Zé do lixo Olha lá, oh Zé do lixo Do menos de produzir a cara Devia ter tido a luz Com o spliff Venceres uma battle comigo Nem consegue descrever Sua ecotrip Hoje vais sair daqui Tom os esses Que até vais dar para filtrar E não é que é ser o homem do lixo E faltar tanto Para ser um tilt O teu discurso é o ec E sabes porquê? Porque és dos que fala rápido E não diz nada E olhando para o teu cachê Acho que o grupo do Ken Se inspirou em ti Para criar a semanada E quando o Zé me deu o toque Disse que a battle ia ser difícil E aí eu ri pardo É que assim vou ter de parecer O suporting da forma Que foi da carreira Do Ricardo Sinto-me desapontado Veste-te a vergonha De pronunciares assim frases A punchline não é mais forte Só por tu aumentares a velocidade És mesmo ordinário Não dá para estar ao teu lado Só calado Por isso assim estás E o StagV Tem mandado o dicionário À cara a vez melhoras Assim tá Querias ser assim bravo Mas com esse feito Tudo o que eu devido Magro É que visitando o teu Facebook Vê-se que andas com dores Em qualquer lado Pois é Agora a princesa só faz post Sobre quem faz dinheiro com o rap Dá para ver que maior Que esse nariz Só mesmo a falta de respeito Por quem consegue Vês era dar o exemplo Não gostas Não consomes Por isso vai lá levar no cu É pior que ser um rapper Como tu É ser um rapper-aiter Como tu Aprendo com o puto Para falar as merda Mais valia fingir-se Que és mudo Não dá para comparar Este rapper do tempo Da cassete Com quem desde 2017 Deixa rappers de luto Obrigado E o Zé E o Zé falou-me como se fosse o deus do rap Mas quem é o G tem CD? A tua vida está um disaster Não te safas nem compras o júri Como o que a CD? Estás como o que ouvires para aqui bi? És pouco cute Eu vim com a raiva da QB Obvio que estás mal Para acabar com o teu arsenal Basta-me um shot Como o shot e Espero que o júri não confunda Quem tem multis ótimas Com quem tem multióticas Quem lama umas pussis Com quem lama umas botas Espero que o júri não confunda Quem tem multis ótimas Com quem tem multióticas Quem lama umas pussis Com quem lama umas botas Quem faz barras para o adversário Quem faz barras para as cotas Quem ganhou ao factos Com quem patou com manturras Mas espera Mas espera Que hoje viemos ao Titanic Surmer Ver o cota do tempo do Titanic Dizer merda E ainda dizem que a nocaute É só putos Como se até apoia lares Olha contra mim, por exemplo Vê um gajo mais velho Com os ditados populares Hoje caguei nas punchlines Vim com fuzil de azelha É que já andavam com o Fallman E os batizos Os corcodilos de abelhas É que assim que a batalha Acabaram Correm todos para o pó Lé Está para fechar Ei, ô Lorde Ei, ô Lorde Bora, mano Vai, Gabriel 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 Como é que é? Vou contar uma piada Em Punta Úmbria O Varela virou-se Ah, Burns Tiveste bem no Porto Tiveste bem Mantaste o Mantorras Próximo tem que ser superior E há E eu é que sou de nonsense Foda-se A sério Obrigado Não, obrigado A sério Obrigado, Jurela Foda-se Mas boy Eu nem sequer penso muito nos outros Não perdo sufoco Mas estes rappers frouxos Se não aperto sufoco Porque é que trazem para o meio da multidão Putos burros Nem uma puta de uma multidão Além do é que ele é uma beca gay E como não acerta nenhuma beca gay E tu eras bem fete Way back in a day Tão fete que uma vez saltei Pá back in a day Way back in a day Way back in a day Bem Sabes o que é que separa Os verdadeiros dos wannabes? Além de um curso de hip-hop? É que uns pensam naquilo que se diz Outros dizem aquilo que pensam Que os faz chegar ao top Get it? Não? Deixa que eu explico depois Tu nem com convicções Bem-vindo sem convicções Não pito nada nem com vinte sessões Só cifrains E ora os paposedos Como tu sempre vi de longe Avisões Deixo mil sessões Com ilusões Com mil lesões Primo Hoje eu primo os teus botões Todos imados Sem stress, mano Como se isto fosse um jogo E eu é de no Tekken Queres ser champion Como o Ronaldo Seu trambolho Com esse cu Não chegas à final Nem vais ter traços no olho E tanto gostas tu de criticar a idade Eu não sabia que fazer rap Tinha um prazo de validade Para mim esse conceito não existe Também cagas no rap Se disserem que estás Vem aí para isto? Exato Nem vai ter quanto mais Se o fizeste és um triste Nunca sentiste a essência O verdadeiro lyricista Não desiste por exigência Mas boy Que se fodam cenas dessas Mas por falarem Parado de fazer rap E tu? Onde é que começas? Mas vá Chega de triste Só pique a mim lá Boy Contra mim qualquer descuidado Ser bem usado Por isso Mano tem cuidado boy Nunca associas este ramo Com a idade boy O que eu vejo em ti É um grande cu Idade boy Tu queres fazer piada Desde velhíssimo Mas não dá Wilson Crise um lugar nesta liga Mas não tens parking Son E podes dizer na boa Que eu devia te anular Trouxete eu sempre tive na boa Para te anular E estive a ver as tuas dicas Curtei boi daquela dica Ou melhor A dica do avô E curte boi daquela rima Dos avós Pobre é calco E claro Aquela obra prima Que o povo disse ao Cardoso Mas dicas de tuas fit dignas Não lembro Deve ser deitado Sabes o que é que falta Para ser visto como um poeta Skill flow Métrica Conteúdo Wordplay Sabes qual é a diferença Entre tu e um monte de nerda Malabá Ok Eu também não sei Mas eu não venho Eu aqui cheio de reivindicações E neste homem Nunca direi só reivindicações Mas também sabei Que o meu brain Não tem limitações Já ele se imita um Da cana por cima Se ele imita dois Chocavas tu bastante Com as identificações Daqueles rappers Com que te identificas hoje Já nem é baita Contra a banca Tipo-se um ciganões Mas boi é cena Que eu penso em grande Por isso Não ciganões E mais Podes vir com dicas À detetiva Ok Mas digo-te já Não me digas Com quem eu vivo Eu sei Eu vivo lá E tu ou estás desatualizado Ou então mentes Por prazer Isto é para quem faz rap O que é que estás cá a fazer Ao contrário do teu cu Está fechado Mocas 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 É que eu queria um nocivo Mas ele estava ocupado A bifar o José Cid Tão real que é um menino A instigar um cantor pimba Num grande clipe Da sua street Já percebi Porquê que não instigas Rappers Deve ser fedido Para ti Metade dos teus amigos Nem acertarem num beat Mas depois disso Quiseres beta Landa E ao ver Para mim está a ganha Não tragas a tua dama Que aquela cabeça de microfone Ainda lhe cuspe na cara Filha da puta Mano Chega aqui Olha Resolvi fazer uma pausa É que achei estar a ser Demasiado duro Pensa comigo Não achas estranho Aos 35 Ainda seres uma promessa Para o futuro? Eu acho Eu acho é que há muito Eu acho é que há muito Num progrito Já eu tenho me tornado Um perigo único E se as tuas dicas Dois são mixtério Eu torno-me um perigo público Estas referências Têm a tua idade É bom que as percebas Mão mano É que mais pantes que tu Até o Nimeless Contra o No One Mas hoje amizades Ficam de fora E por um triz Não perdes a vida no chill Hoje vale tudo Até dar socos no nariz Para ver essas lágrimas De crocodilo Abismal Breakout Seven Johnny e Burns Pensei Esta crua é só Tiros certeiros Mas depois de ver bem Só esticam a mulheres Estão frustrados Os crocodilos solteiros Mas eu entro No jogo das queridas Para pôr o dedo Na referida As vossas tiraram As vossas tiraram As medidas Ameias E eu fodi-as sem medidas Mas isso para mim é whack Que é as dicas reais Os teus são fakes E muitos De li todos os comentários De pusses feitos e mundos Aparecem umas 0 e 20 E depois de irem conclusões Ou só estão feitos e nutas Acham que rimas ordinárias Vêm sem pantes Só mesmo para dracos e putos Mas para agradar aos miúdos Também vou deixar A minha rima ordinária É que agora até já apareces Em ciphers É pena que tenhas Fado mais apelo Ao mistério que a lendária Agora podes falar O que quiseres de mim Mas lembra-te de uma coisa Moço Depois de vencer O teu amigo Seven Foste o primeiro a dar props Lembra-te que a liga que organizavas Tu e o Codafield Está ali mega props Lembra-te que a liga que organizavas Só teve bom feedback Quando eu apareci E que esta batalha Vai ser a tua mais vista Porque é contra mim Júri Não votem nele Só porque fala merda Quer dizer Porque fala rápido E não diz nada Votem em pantes Performance Em quem fez uma cena trabalhada E agora deixo mais uma O que é que o Codafield fez? Pente lá mano Não E agora já que estava Deixo mais uma dica Já que estavas com fé mano A maior parte de nós Que a tua idade tem filhos Tu tens o Seven Estou para lá Obrigado Obrigado Então Então sou ventura Hoje não veio para o Avacai Não veio ganhar pelo seu neto Eu tu chupo Mas é o caralho Sem dentes Não Sou ventura Qual é a sensação De rimar melhor Que o seu neto Wilson Em cada prestação A você faz-me lembrar Sabe quem É Ivete Sangal Mas só um bocadinho Entretanto você Como ela afinal Rimou melhor Que o netinho Não não Mas isso de trazer-se escotas Eu acho mal É o que dá a dizerem Boa Tens de saber colocar a voz É um atrasado mental E há atrasados a comentar A quem o flyer nunca satisfaz Parecem os velhos na tasca Bota abaixo que é do cartaz Se isto acabar Podem culpar estes porcos Ignorantes Como o Wilson Diz que até o flyer É mais forte que os participantes Ah pois é bebê Diz isso na cara dos rapazes Um participante A dizer que os participantes São incapazes Só tu Então o que é que isso faz De este público Seu bandaia Será que eles vieram Só pelo teu rap pussy Seu estúpido caralho Martin Burger King Jr I have ice cream Boa Manda-te para a linha do comboio Isso era mesmo feito Oh Nada valia O boy falha sempre na track E deixar-te juntos no recinto É coisa feia Mas boy Quando gosto-te eu juro que sinto Vergonha alheia As tuas tracks Lamento São patéticas Não respeitas os mais feios Nem tempos Nem métricas Boa O que é que falta tu traseiros Para que o meu destino se altera Tu Eu já te disse Para tu Me resbaste um bit qualquer Sabem o que é que é isto? É o Wilson no deep throw Sabem o que é que é isto? É o Wilson no fast flow É mais difícil Não estás habituado Até te aleijas Sai no coco de saquinha És tão perito Que até já tens Covinhas nas bechechas Ah pois é Não estou a brincar Esse teu fast flow Ah Esse teu fast flow Até é dos mais eficazes Contra o break out É tão fast Quando acabou Ainda estava toda À espera que tu começasses Pronto Boa Ainda queria este weck Chegar a meta de man Mas como baites Não percebo qual a meta de man O otário acha-se mais bruto Do que o que é Mas se lhe perguntar Se ele gosta muito de coque Yeah Boa Tu queres é que és Já vi que isso aí Está crítico Mas tu não és fresho Nem sequer no free Grífico E isto é verídico Eu super tenho quase tudo E só mesmo no free grífico Chegas perto de um ice cube E um dia puto Um dia puto Um dia puto Tu perdes a tua confiança Quando o Yang te deixar Vai literalmente tirar o chupo Uma criança E eu vou chorar Como a água do seu pupilo E sim São lágrimas de perigo dele Mas é É uma boa relação Tu dás propos à cena dele Ele dá propos à tua Tu estás sempre Como é que é? Tu apoias a cena dele Ele apoia à tua Tu dás propos à cena dele Ele dá propos à tua Tu estás sempre na beck dele E pronto Boa E quantas vezes falhas no rap? Bues Mas ao menos não usas piadas na net Tu és E a diferença entre a minha barrel Com a mantorras E as petca mania A diferença A diferença entre a minha barrel Com a mantorras E as petca mania É que a minha barrel Não está na net Mas devia E isto é insano Porque eu leio-te facilmente Tipo a depo Já tu Deves ser cigano Traça a família para o beto Boa Boa vai para o bar E aplica-te no engatman E sai do palco Porque segui-lhe o engatman Guaia, guaia Mas está em inglês, não é? Cada vez que está na belaia Eu posso ter sido Eu posso ter sido Eu posso ter sido repetitivo Mas acredita Falei para aí 10 vezes no yang Mas nota-se mais yang na tua escrita Já a palavra rap Eu disse-lhe umas 30 vezes Dread Mas lá está Sempre ligaste mais ao yang Do que ao rap E sabes mais? Eu não Já acabou Obrigado Tá bom, não tá bom Tá bom, não tá bom Tá bom, não tá bom I'm the barrel Eu não